A gente não chega tão longe, geralmente chega nos 200, 200 e pouco, chega nos 161. Mundo Trono. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O importante é que o Mundo Trono continua de pé graças aos seus esforços. Como sempre, obrigado. Vamos lá. 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 A rainha pode ter recriado seu reino com uma fachada luzente, mas ainda há vestígios da arquitetura da treva. E a nova habilidade do guardião revela esses vestígios ocultos. Sim, e Cora já explicou. Por que não podemos usar a luz para obter o mesmo resultado? A luz pode ser uma força poderosa, mas quando lidamos com ilusões, ela prova ser insuficiente. Para revelar verdades ocultas, é a noite que deve ser manipulada. Portanto, só a treva pode mostrar o caminho. Meu único receio é aonde esse caminho vai nos conduzir. Portador da espada luzente. Portador da espada luzente. VAMO ASSA GALERA! Você se saiu bem com a dádiva que lhe foi concedida pela Frota das Trevas, guardião. Entende agora, comandante, por que Ikora tomou essa decisão? Não. Apesar do receio, ela sabia que só a Treva, canalizada por uma mente íntegra, poderia nos guiar até este ponto. Eu compreendo. Meu problema não é com a decisão de Ikora, mas com o fato dela ter decidido sozinha. Sabemos como Sabaton atua. Ela isola as pessoas para poder explorá-las. Não há motivo para facilitar o trabalho dela. Ikora, crie que você, Eris, sabe melhor do que ninguém que a Treva. Não é um caminho a ser trilhado sozinho. Ela não estava sozinha, mas entenda o seu argumento. Eu não sei se você, Eris, sabe melhor do que ninguém queira. Vamos lá. 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 Esta é a ala farmacêutica. Aqui até parece ainda mais sinistro. Mas é claro. Eu acho que se o Thiago não quiser jogar alguma coisa eu vou... Vou jogar o copo de play copo. Saudades. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá fora. Tão camisinho. Vamos lá. 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 Cadê a peiticeira? Wanda, cadê você Wanda? Cadê a peiticeira? Cadê a peiticeira? Cadê a peiticeira? Cadê a peiticeira? Wanda, cadê você? Cadê a peiticeira? Cadê? Cadê? Cadê que? Eu não sei que nível estava armada Eu não sei que nível estava armado devoção inspira bravura bravura inspira sacrifício sacrifício era sabatum sem dúvida mas o que isso significa é a prova que temos buscado todo esse tempo a intuição de core estava correta afinal de fato mas ainda não temos as respostas pode acessar a memória guardião aí veremos se isso resolverá o caso é o último O que é isso? 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 O que é isso?